O embaixador da China nas Nações Unidas disse aos países membros da Assembleia Geral da ONU que a situação humanitária na Ucrânia está se tornando cada vez mais séria, mas que os países não devem forçar outros a escolher um lado no conflito. O desenvolvimento da situação na Ucrânia até o estágio atual desencadeou amplas preocupações internacionais e também é algo que a China não quer ver. Na Ucrânia, a China sempre sustentou que a soberania e integridade territorial de todos os países deve ser respeitada. Diz o representante